Olá, bom dia para quem está em bom dia, boa tarde para quem está em boa tarde, boa noite para quem está em paz com Jesus Cristo. Estamos aqui com o vilãozinho aquele do tique 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 tique. Você chega aqui e tira ele. Isso aqui é a campainha, que faz todo aquele barulho. Isso aqui é um videozinho, onde a gente às vezes pega um baita de um problema em um carro cheio de problema na elétrica, e uma das coisas que tem que fazer é tirar essa cigarrinha, até achar o defeito também e fazer direitinho o conserto. Ela é encaixada aqui, é bem simples de tirar. Esse painel do G5, tu dá um cantinho aqui assim com a chave de fenda, puxa ele aqui e puxa ele embaixo. E com dois parafusos torques, tu tira no cantinho e tu já tem acesso a essa capa aqui. Essa capa, tu tira ela bem tranquila. Com a dica aí, eu sei que talvez tem pessoas que vão falar algo, mas é uma dica aí para quem quer tirar a cigarrinha, a cigarra aquela do defeito. Deus abençoe a todos vocês, um abraço aí do professor. Eu tive que tirar aqui, porque esse aqui era um carro que está com cobre sério, problema elétrico, né? Então estou fazendo uma transformação aqui nele. Tá? Deus abençoe a todos vocês. Vou dar uma dica aqui como tirar esse painelzinho, ó. Estou sem minha luz aqui, vamos ver aqui se a própria luz da lanterna aqui me ajuda. Um cantinho aqui, ó. Bem cantinho, só dá um... Só dá uma empuxadinha, ó. Só no cantinho aqui, você mete para dentro aqui, ó. É que só com a mão, como fica difícil trabalhar só com a mão. Assim, ó. Aqui, ó. Consegui tirar um. Consegui tirar o outro. Aí dá essa empuxadinha, ó. Já tirou a capa, tá? Aí você vai ter dois parafusinhos aqui nesse canto, ó. Um aqui, outro lá. Aí você puxa ele. Puxa ele por cima, que assim, ó. E você tem acesso a essa capa ali, ó. Essa capa branca. Vou tirar aqui. Tirar essa capa branca aqui. E aqui, você tem acesso a essas presilhazinhas pretas, ó. Você vai tirando uma por uma e você consegue tirar. Nesse caso aqui, eu tirei a cigarra, né? Como você vai perceber no... No... No vídeo. Porque essa cigarra fica... Esse carro tem uma anomalia, né? Algum problema elétrico. Como esse carro tem um sério problema na elétrica aqui. Aí fica aquele... Aquela cigarra a vida toda, né? Então... Fica uma dica aí, tá? Deus abençoe a todos. Olha aí agora, sem a cigarrinha, né? Ei! Sem a cigarra, ó. Que maravilha. Que silêncio, né? Que silêncio. Deus abençoe a todos vocês. Um abraço do professor. Deus abençoe a todos vocês.